Cerca de 285 mil veículos devem passar pela BR-163 no feriado de Réveillon. É esperado um fluxo mais intenso no dia 31, entre as 3 e as 6 da tarde, e no retorno, no dia 3 de janeiro, entre as 5 da tarde e as 8 da noite. Para o motorista que vai pegar a estrada, atenção aos trechos em obras. A via continua interditada na altura do quilômetro 49 em Eldorado, onde a rodovia foi destruída pela Força das Águas. O tráfego de veículos pesados está restrito em dias e horários determinados. A restrição para o deslocamento de veículos longos será na véspera do feriado, no dia 31, das 14 até as 22 horas. No final do feriado, no dia 3, das 14 às 24 horas. A Operação Rodovida, iniciada no dia 11 de dezembro pela Polícia Rodoviária Federal, segue até depois do carnaval. O primeiro balanço parcial divulgado após o feriado de Natal, mostrou queda de 35% no número de acidentes com vítimas. Em compensação, o número de óbitos aumentou de 2 para 6 neste período. Para evitar contratempos, atenção às dicas de segurança da Polícia Rodoviária Federal. Tomo todas as precauções devidas antes de iniciar a viagem, desde os preparativos de olhar os documentos, os documentos estão em dia, se o veículo oferece condições de efetivamente transitar pelas rodovias, além do que evitar ultrapassagens indevidas, velocidade excessiva, que todos os passageiros, tanto o condutor quanto o passageiro, façam uso do cinto de segurança. Aqueles veículos, motocicleta, ciclomotor que tiver que transitar pelas rodovias federais, que estejam usando equipamentos de proteção, e além do mais, evitar o consumo de bebida alcoólica.